A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soldar Encostando, encostando, encostando Jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, quicando aos três de uma vez Vai, 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 vai Vai que vai quicando, vai que vai quicando, vai que vai quicando, jogando a bunda Vai que vai quicando, vai que vai quicando, vai que vai quicando, jogando a bunda Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem O meu nome tu conhece, sobrenome é sacanagem É o pique, a morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soldar